Música Homem é preso com arma municiada no conjunto cabriúva Quer dizer que o cara estava com um pau de fogo cheio de bala era Por que? Alguém queria matá-lo? Hein? Sabe o que o homem disse? Olha o que ele disse, meu amigo Eu estava com essa arma Estava com essa arma Para matar um camarada Que teria tentado matar o cidadão O homem foi, se armou Encheu o pau de fogo de bala E se preparou Segundo a polícia, o acusado estava a poucos metros da suposta vítima Ah, ele ia encomendar um cadáver, hein? Ele ia encomendar o cadáver Ia Era a face oculta da morte Que ia aparecer Eu quero saber dessa história Cadê o bala prateada? O bala de prata Fala, garoto Polícia militar do terceiro batalhão Acaba de prender uma pessoa E atender uma arma de fogo E atender uma arma de fogo Na região da baixada Deu lá na região do Cabriuva E de acordo com o principal suspeito De estar de posse Barretor Onde a viatura não pode adentrar Sexta-feira tentaram contra a sua própria vida E hoje você encontrou este rapaz que te deu uns tiros Mas você não foi alvejado E hoje você estava determinado a vingar esta tentativa que você sofreu na última sexta-feira Por que o rapaz queria te matar na época? Não sabe por que? Tá aí Bastante tranquilo Acaba respeitando a nossa equipe de reportagem Ele não quer se pronunciar Mas nós respeitamos também os seus direitos Mas ele acaba afirmando com gestos Que ele iria cometer aí uma vingança contra uma pessoa Que tentou tirar a sua vida na última sexta-feira na mesma região As imagens destas informações são de Maikel Costa Joaquim de Souza pelos quatro cantos da cidade Aconteceu, virou notícia para o Gazeta Alerta